Bom dia, bom dia, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Ah, esse barulho é a flor brincando com o Chico, hein, gente? Então vocês não reparem, porque eles estão na maior bagunça, enrolando aqui no chão. Hoje eu trouxe uma receitinha, eu e meu esposo Leandro vamos ensinar vocês a fazer torta de abacaxi com aquele doce que eu já ensinei aqui no canal. Nós vamos deixar a descrição do doce, do vídeo do doce, aqui embaixo, que é pra você poder fazer aí na sua casa, tá? É maravilhoso pra comer geladinho ou pra servir aquela sobremesa aí nas festas de final de ano que tá chegando ou pra comer bem geladinho, servir pra aquela visita que chega aí na sua casa, tá? É rapidinho de fazer, de ficar pronto, facinho, facinho, qualquer pessoa, até quem não tem muita experiência na cozinha vai conseguir fazer, tá bom? Então, não esquece de clicar aqui no like rapidinho, antes que esse vídeo acabe e você esqueça. O clique é rápido, é um segundo, você já clicou no like positivo e já ajudou a gente, tá bom? Deixe aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo. Se comunica, interaja com o canal pra mim saber se vocês estão gostando ou não, pra saber que tipo de conteúdo a gente traz aqui pra vocês, tá bom? Compartilhe seus vídeos preferidos aí nas suas redes sociais pra ajudar a gente, tá? Bora lá, vamos começar então a nossa receitinha de hoje. Pra fazermos a nossa torta de abacaxi, nós vamos usar aproximadamente 400 gramas de bolacha de leite ou maisena, uma caixinha, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha ou uma lata de creme de leite, 200 ml de leite, margarina, um pacotinho de gelatina sem sabor, e o doce de abacaxi. Esse doce de abacaxi já tem um vídeo dele no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, é só pegar lá, assistir e vocês vão saber como fazer. A gente vai usar esse doce pra fazer o recheio da nossa torta. Para fazer o recheio da nossa torta, primeiramente a gente vai pegar os 200 ml de leite, pôr em uma panela em fogo baixo, a nossa caixinha de leite condensado, e o nosso doce de abacaxi. Nós vamos pôr tudo junto. Nós vamos deixar cozinhar por alguns minutos, tá bom? Uns 5 a 10 minutos, aí a gente volta. Pessoal, assim que levantou fervura, deixei ferver por uns 3 a 4 minutos, já pode desligar o fogo. Aí a gente vai pegar nossa caixinha de creme de leite, vamos misturar bem. Nós vamos mexer até esse creme de leite incorporar na nossa mistura. Feito isso, eu vou pegar minha gelatina, eu já dissolvi ela com um pouquinho de água morna. Agora é só esperar esfriar. Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa base da torta. Agora, para fazer a base da nossa torta, eu vou processar a minha bolacha. Bom, já puse um pouco da bolacha no processador. O meu processador não dá para pôr toda a quantidade de bolacha que eu preciso usar. Eu vou processar uma parte juntamente com margarina. Eu puse aqui umas 4 a 5 colheres de margarina, que eu deixei separado, para esse tanto de bolacha que está no processador. Deixa eu ligar aqui. Bom, como vocês podem ver, a bolacha já está triturada. Agora, o que eu vou fazer, eu vou pegar um pouco da margarina que eu separei. Aqui, eu já diluí minha margarina no fogo. É só pôr a margarina no fogo que ela fica líquida. Eu vou jogar um pouco aqui. Aí, se vocês notarem que a massa ainda continua seca, vocês pegam um pouco mais de margarina. Vamos ligar novamente. Vou jogar um pouco mais de margarina no fogo. Olha, o meu aqui, ele ficou até molhado demais. Então, o que eu vou fazer, eu vou pôr um pouco mais de bolacha, até ficar na consistência que eu preciso. Deu por mais um pouco de bolacha para acertar o ponto da massa. Eu acredito que cheguei na textura exata. Aqui ficou uns pedacinhos de bolacha sem moer, mas é coisa pouca. Ela tem que ficar uma massa úmida. Essa quantidade que eu já triturei e começar a modelar na forma. Caso necessite de triturar um pouco mais, aí a gente dá continuidade. Olha, eu já estou aqui com a minha forma. Para esse tipo de torta, eu procuro sempre usar uma forma com fundo removível para facilitar na hora de desenformar. Olha, eu já estou aqui com a minha forma. Agora o que eu vou fazer, eu vou levar essa base ao forno por aproximadamente 5 minutos. Bom, eu já retirei do forno. Eu não tinha falado a temperatura que eu deixei, mas é 180 graus é o suficiente. Agora o que eu vou fazer, eu vou esperar esfriar para a gente poder pôr o nosso recheio. Bom, agora eu vou despejar o recheio aqui com muito cuidado. Bom, agora eu vou despejar o recheio aqui com 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 o recheio. Eu vou levar o freezer ou a geladeira por 3 ou 4 horas até que tenha uma consistência legal. Assim que estiver pronto, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, pessoal, depois de 4 horinhas no freezer, na geladeira, está aqui nossa torta de abacaxi. A luz não está muito legal porque já está à noite. Eu ia deixar para mostrar para amanhã para vocês, mas a vontade de comer falou mais alto. Agora eu vou desenformá-la e mostrar para vocês o resultado final. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.